A presidenta Dilma Rousseff disse agora há pouco que amanhã vai encaminhar ao Congresso Nacional a mensagem sugerindo o plebiscito para a reforma política. A presidenta Dilma afirmou, no entanto, que não serão enviadas sugestões de perguntas, mas linhas gerais para a elaboração da consulta popular. Na coletiva imprensa, Dilma Rousseff também garantiu que não fará nenhuma redução de gasto social, como por exemplo no Bolsa Família e no programa Minha Casa Minha Vida.